Está no esquema para gravar mais um programa Café com Resposta com mulheres incríveis, como ela fala, né? Lá nos Estados Unidos. Muitas mulheres. Tem uma amiga dela também que fez aniversário e aproveitaram, já cantaram os parabéns. Vamos acompanhar o vídeo, deixa o seu like, comenta e compartilha. Bom dia, meus amores. Estou aqui no estúdio para gravar mais um Café com Respostas com mulheres incríveis, mas fica atento porque agora no começo de junho vai estrear o nosso podcast, tá? Um beijo e aguarde. Vai ser lindo e maravilhoso, de mulher para mulher. Beleza a você, nessa data querida, Muitas felicidades, nossos anjos de vida. Obrigada, eu sou despedida.